a cat girl coin sim galera do canal ações e moedas mais volatilidade no mercado a cat girl coin vamos ver aqui volatilidade buscando quase 100% nesse dia então um pump muito forte muitos amigos perguntando a respeito do que está acontecendo com ela agora então já vamos buscar para você essas informações rapidamente já aproveite se você gosta de bom conteúdo focado na parte de ações fundos imobiliários e também parte das criptomoedas observando o ralvo do Bitcoin o btc também fazendo muita movimentação logo mais então aproveite já se inscreva junto ao canal ações e moedas clicando principalmente no sino para que você possa receber rapidamente o próximo vídeo e claro que você já vê aqui essas informações bem interessantes já começando com informações ações também do Bitcoin como fala para vocês ralve agora 39 dias fornecido pelo pessoal da coinmart cap então sim fique atento a toda movimentação todo o estudo que estamos colocando para vocês aqui no canal referente a várias criptomoedas novas vamos dizer assim segmentos interessantes do momento e também algumas que já estão aí movimento aí de já pegaram um ralvo mas não tiveram aquela uma movimentação tão interessante mas e agora já começa também a euforia em cima delas por isso que você já vê aqui ó já frisando para vocês índice do medo e ganância que no caso aqui já está 89 então ganância extrema então o valor de mercado aqui das criptomoedas está aumentando rapidamente então aproveite já estude a criptomoeda do seu interesse se você já tem alguma em sua carteira já coloque também nos comentários para que a gente possa fazer um vídeo específico para você para todos os amigos da comunidade estarem conhecendo novas criptomoedas que possam ter um fundamento uma utilidade como fala para vocês no médio longo prazo porque você já viu muitas das criptomoedas que já foram falados aqui no canal que não tinham tanto fundamento como foi para vocês já ficaram pelo caminho então agora cada você estar observando se você é novo no mercado as melhores oportunidades com cautela e também se você já está há um bom tempo junto ao mercado já possa estar então filtrando todas essas informações essas criptomoedas que fazem ou não sentido para ter na sua carteira então aqui já como falei para vocês também a respeito do Bitcoin já vamos aqui buscando informações para você também na parte da cotação para que você possa vendo com a gente aqui ó no momento da gravação corretora aqui para Bynes temos aí 68.334 dólares lembrando que ele já veio buscar aí 69.990 dólares aqui na Bynes então movimentação bem expressiva mas o que nos interessa nesse vídeo é a catgirl onde você já vai ver comigo aqui essa movimentação esse pump muito forte estou falando para vocês aqui no caso no momento que você vê 090 9500 então está muito próximo aí de tocar tentar queimar um zero então logo mais você já vê aqui ó mostrando para os amigos a máxima nesse que ainda foi 090 9670 então aqui já observando que no caso que a parte de volume você pode ver comigo aqui já tivemos já o início a três dias atrás uma movimentação bem interessante já alguns amigos ficaram atentos passar informações e aqui começamos a acompanhar esta criptomoeda a catgirl coin que já mostra para nós então um aumento se você pegar aqui junto ao coinmart cap que já vai ter mais informações também a respeito de toda essa volatilidade deste dia aqui como estou informando os amigos então é bem legal que você possa estar atento claro não é recomendação né de compra né de venda de qualquer ativo mas se você está aí sempre em busca de boa informação bom conteúdo já pode estar se inscrevendo no canal então temos aqui ó com a marca cap informando catgirl coin 93.19 por cento então tivemos aqui uma correçãozinha como eu mostrei para vocês está em 09092 buscou 09096 então sim movimentação bem legal dessa criptomoeda você tem um gráfico aqui informado também buscando a parte do diário começou sinalizando você pegando aqui ó parte dos sete dias você já pode ver também a movimentação que vinha lateralizada sem muito movimento que pudesse mostrar essa força compradora acontecendo então a sete dias atrás tivemos despertar aqui ó dessa movimentação na parte do mensal você já vai ver comigo aqui também vinha movimento lateralizado e é legal que você possa estar vindo aqui no qual a marca cap vendo também logo abaixo as opções voltados aqui a parte de corretoras temos pancake get.io lbrank lá token mesc que é uma corretora bem interessante que eu utilizo a mesc e abale-se também a get.io e aqui você rolou na barrinha você terá mais informações uma informação bem legal aqui ó já já posicionando para vocês referente então há nove dias atrás você observa que começou esse movimento já um volume aumentando na cat girl coin há sete dias então uma informação de nove dias atrás falando sobre novas e melhores moedas meme para comprar então segundo o pessoal aqui quinta-feira 29 de fevereiro então movimento já começou e você está observando aí toda essa volatilidade aqui no canal ações e moedas então sim a cat girl para quem não conhece já vamos passar aqui um ponto bem interessante já fornecido pelo pessoal da coin market cape então o que seria essa criptomoeda é um projeto que foi apresentado no terceiro trimestre de 2021 muita euforia no mercado muita movimentação interessante mas nesse período até o sete dias atrás que você observa comigo só parte corretiva então como a criptomoeda nft voltado então para a comunidade usada no mundo real os criadores fazem o possível para agradar seu público e maximizar os benefícios para os detentores desta moeda então por meio de recompensas deflacionárias e instantâneas é uma proposta bem legal mas aqui você observa que tivemos aí o inverno cripto então forçou todas as criptomoedas deixando o pessoal ir procurar novas opções junto ao mercado financeiro voltando então a parte de ações vou observando também opções junto ali ao S&P que estava bem interessante também a sua parte de movimento movimento sempre próspero voltado ali as big techs e no caso aqui então as criptomoedas e no caso também a catgirl ficou meio abandonada mas como você pode ver junto aqui na corretora a get.io buscando para vocês também aqui ó estamos na parte do gráfico diário pegando aqui na parte do mensal você já vai ter aqui ó outras informações interessantes aqui ó referente a toda essa movimentação como estou falando para vocês na parte da volatilidade então aqui ó desde a listagem junto a get.io pump muito forte buscando aqui ó 06014 então tivemos aí ó só a parte corretiva no momento da gravação 09095 e é legal que você possa ver que o topinho aqui ó mais próximo dela já foi testado como estou sinalizando agora então temos que observar aqui mais o movimento alguns dias aqui ó que esse é o próximo topinho que vem aqui para ser testado logo mais então cabe ao mercado mostrar para nós se a cat girl tem uma utilidade interessante como é que está toda essa volatilidade esses dias junto ao que nos interessa aqui poder potencializar o nosso capital e conforme vocês não é recomendação de compra e de venda do aqui no canal mas sim as informações focadas e no tudo que está acontecendo no dia a dia algumas criptomoedas estão mostrando que estão acordando despertando com já fiz um vídeo anterior aqui ó já posicionou os amigos também já tinha falado anteriormente mas da gala token que também está fazendo movimentação bem interessante hoje então essas criptomoedas estão aí buscando o seu espaço junto junto aí as novas que estão surgindo voltado a parte da inteligência artificial são novas propostas e essas demais que ficaram pelo caminho agora começam também a receber uma impulsionada impulsionada de capital então amigos é um vídeo bem rápido focado obrigado pela parte de vocês até mais